Estou aproveitando uma brechinha no meu tempo, porque Fátima foi dar uma entrevista na TVC. Estou aqui dividindo com vocês a reação do Google ao PL 2630, que é o projeto de lei das fake news. E eu li os dois documentos. Eu li o projeto de lei inicial e li a resposta do Google. Estou vendo muita gente reclamando do fato deles estarem dando um destaque enorme para essa resposta. Então eu pensei assim, mas e se eles estiverem só dando a contribuição deles para o debate? Eu acho que eles têm direito de fazer isso. Tudo bem que eles são uma plataforma acessada por bilhões de pessoas a cada segundo. Então qualquer coisa que eles põem na página inicial, como eles fizeram com esse texto. Olha só o que aconteceu aqui. Se você entrar na página inicial do Google, você vai achar um link para esse texto aqui. Olha só. O PL das fake news pode aumentar a confusão sobre o que é verdade ou mentira do Brasil. Aí tu clica em cima. Ele diz aqui umas generalidades. Mas eu grifei as partes mais importantes. É o Marcelo Lacerda que escreve esse texto. Ele é diretor de relações governamentais e políticas públicas do Google Brasil. Essa é uma das pessoas que tiveram presença naquela famosa reunião com o Flávio Dino, em que uma advogada do Twitter recusou-se a remover um post que incentivava a violência nas escolas, dizendo que era liberdade de expressão. Isso mostra um nível do equívoco. E eu acho que passa um pouco do limite do equívoco se a gente pensar que essas pessoas lucram com essa desgraça. Porque atrai cliques e mais cliques significam mais anunciantes. Bem que existem os velhos freios e contrapesos do próprio capitalismo, das pessoas não quererem ver o nome da sua empresa associado a certos temas. Mas isso não é suficiente para lidar com o que está acontecendo no Brasil e no mundo relativo ao uso que se faz pela extrema direita da liberdade de expressão. Põe aspas aí nessa história. Quem estiver só me ouvindo e não me vendo. Então, ele está dizendo aqui que a criação de uma legislação da internet precisa ser feita de uma maneira colaborativa e construtiva. Eu concordo e é exatamente por isso que eu estou gravando esse vídeo. Estou participando como cidadão desse debate público. Então, continuando, ele diz que o PL acaba protegendo quem produz desinformação, resultando na criação de mais desinformação. Lá dentro ele vai dizer como é que ele acha que esse PL faz isso e não se justifica de forma alguma o argumento que ele coloca. Aí ele diz que precisa melhorar o texto, que ele pode aumentar a desinformação no Brasil. Aí já manda você, já tem um call for action, já manda você clicar aqui e falar com o deputado antes de você saber como ele fundamenta essas duas principais informações em negrito que tem nesse pequeno texto, que é o link direto que está todo mundo reclamando, está na página inicial do Google. Mas quando a gente clica aqui, que é onde ele explica, saiba como o PL 2630 pode piorar a sua internet, antes disso já vai ter gente clicando no call to action. Isso aí é uma estratégia muito conhecida das redes sociais. Você diz uma coisa de impacto, o PL protege quem produz desinformação, resultando na criação de mais desinformação. E aí depois diz que precisa melhorar o projeto de lei e você fala com o seu deputado no link que ele provê, que é o call to action. Muita gente não precisa de mais informação do que isso. Do que isso, na verdade, não é informação, é propaganda. A informação estaria neste link aqui, que foi o link que eu dissequei. Como o PL 2630 pode piorar a sua internet, do mesmo Marcelo Lacerda, que é esse diretor de relações governamentais e políticas públicas do Google Brasil. Eu dissequei e eu grifei. Então eu vou passar para a versão que eu passei, para o Pocket, porque está com os meus grifos lá. Mas aqui é como você consegue acessar a partir da página inicial do Google. Então eu vou para cá, que é como está no Pocket. Então, o que ele diz, ele começa a falar aqui, cantar lousa ao Google, o que o Google faz, fornece informações, produtos confiáveis, mas aqui, ele diz, grifando aqui, ele diz que está em desacordo está em desacordo com a forma como outros países estão lidando com essas questões. Ele não diz como que está em desacordo com a forma como outros países estão lidando com essas questões. Ele não põe link para fundamentar essa afirmação. Na verdade, os outros países estão lidando com medidas igualmente duras para regular e responsabilizar as redes sociais por esse mal que tem se abatido sobre as democracias do mundo inteiro. O mundo livre está sob ameaça e o principal veículo dessa ameaça são essas big techs e elas não querem assumir nenhuma responsabilidade por isso, dizendo que são apenas o palco, o palco do debate público. Esse é que é a pedra fundamental do argumento deles aqui nessa história, nesse texto. Mas eles não são somente um palco. Eles são um palco que tem algoritmos que vão servindo às pessoas mais do conteúdo que elas procuram. E isso tem um efeito psicológico que nós só estamos começando a estudar, mas já estamos vendo os impactos disso na política. Estamos vendo o resultado disso no resultado de eleições nos últimos cinco, seis anos no mundo inteiro. e estamos só começando a ver a deterioração social que esse tipo de abordagem provoca, que esse uso que se faz da internet provoca. Porque por mais que o nosso sistema legal e o nosso sistema político seja baseado na ideia de escolha, na ideia de livre-arbítrio, quando você vai estudar psicologia, quando você estuda neurociência, você descobre que livre-arbítrio é um conceito muito difícil de defender quando você entende o que determina o comportamento das pessoas. É difícil de se manter em pé o discurso de livre-arbítrio. Não estou dizendo que não exista, veja bem, o que estou dizendo é que à luz do que a gente conhece sobre psicologia, o conceito de livre-arbítrio é difícil de se manter em pé. Ele precisa de muito mais elaboração para ser sustentado. Então, essa ideia não é fundamentada de que está em desacordo com a forma como outros países estão lidando com essas questões e aí ele afirma perempitoriamente bootstrapping, segurando no próprio suspensório para se erguer, dizendo que ele limita a inovação. a preocupação dele é que limite a inovação, a liberdade de expressão e a geração de oportunidades econômicas para todos os brasileiros. E aí, embutido nessa colocação que ele vai repetir de novo, tem uma ameaça, tem uma ameaça de que provavelmente não vai ficar do mesmo jeito, eles vão pagar a mesma coisa, porque eles vão ter mais despesas. Veja só que tem aí os criadores de conteúdo sendo, vamos dizer assim, evangelizados, arrebanhados para esse argumento a partir disso e funciona rápido isso. Já tem gente, especialmente as pessoas da extrema direita, defendendo essa contestação ao projeto de lei das fake news. E por que se faz isso? Porque em algum momento se tornar um influenciador de direita se tornou uma atividade extremamente rentável. Influenciador de extrema direita mais rentável ainda. porque se você tem, por exemplo, um vídeo com o crescimento de um cogumelo em alta velocidade, você tem um certo número de views. Mas se você tem um vídeo dizendo que fulano de tal esmagou cicrano, fulano de tal derrotou, destruiu cicrano, aquilo vai ter muito mais views. Porque a gente evoluiu para lidar com situações emocionais intensas, especialmente para evitar ameaças. Então, a nossa atenção é atraída naturalmente. Até que se a gente fica indignado com uma coisa, a gente vai dar clique naquela coisa. Frequentemente a gente cai nessa armadilha deles colocarem uma coisa que é aviltante e você, no afã de querer mostrar o quão aviltante é, você cria engajamento para aquilo e só quem ganha é o produtor desse conteúdo, mesmo que seja uma mentira, mesmo que seja uma difamação. Essa é a realidade. Aí ele diz convidamos você a buscar mais informações sobre o tema, patati patatá, e ele vai falando que o texto não faz distinção entre os diferentes produtores de notícias. Eu não vi isso em nenhum lugar no PL que eu li. O que eu falo nas redes sociais? Realmente ele não diz buscadores e redes sociais. Mas os buscadores eles têm algoritmos também. Eles servem às pessoas conteúdo de acordo com o que elas pesquisam. Então para os efeitos do PL, eu acho só natural que não distinga. Mas empresas que se apresentam como jornalistas, seremos obrigados a manter em nossos produtos conteúdos problemáticos criados por empresas que se apresentam como jornalistas mas são especializadas na produção de informações enganosas. Um exemplo disso é o site o portal Brasil Paralelo que eu nunca nem acessei na verdade. Mas o que se fala do Brasil Paralelo é que ele realmente fala sobre um Brasil paralelo de um universo paralelo que só existe na cabeça deles e dos seus assinantes e que tem canais no YouTube e o capital inicial provavelmente surgiu de monetização de vídeos por grandes plataformas tem uma grande grana e enfim eles estão dizendo que eles vão proteger a sociedade exatamente dos monstros que eles ajudaram a criar. Não faz sentido nenhum essa frase porque foi exatamente através do poder dado por essas big techs a conteúdos que são altamente chamativos chamar atenção mais cliques mais cliques mais publicidade mais dinheiro foi através desse modelo de negócios escuso que eles se tornaram os agentes quase trilionários que são. Então aí vão dizer que exige que as plataformas paguem por esse mesmo conteúdo aí ele fala ele faz uma ressalva que é falando de veículos ou produtores de conteúdo que distorceram fatos em relação a validade das vacinas de covid-19 e contestar a integridade das eleições brasileiras ou seja eles estão pegando exatamente os problemas que foram criados nessas circunstâncias que eu estou descrevendo pelo uso das pessoas das redes sociais o uso inadequado e também a desinformação que circula nessas redes sobre a qual essas big techs não assumem nenhuma responsabilidade eles estão dizendo que eles protegem a sociedade disso que eles protegem a sociedade isso aí é fake news isso é uma distorção é uma manipulação da realidade você poderia dizer não essa é a forma como eles veem a realidade tudo bem nesse sentido eles estão dando a contribuição deles para o debate só que eles estão tendo através desse link uma página principal que inclusive ele é um link conducente a outro link que é esse que eu estou analisando aqui o link original não faz esse detalhamento aqui que eu estou falando o que é que vai acontecer com isso as pessoas vão ler a postura do Google só de acessar a página do Google para ler outras posturas eles vão ter que fazer buscas buscas essas que o Google controla e filtra teve jornalista falando que se usasse alguma referência ao PL nos seus tweets eles não iriam conseguir publicar o tweet teve uma jornalista do UOL que publicou uma imagem que é um pouco provavelmente o tweet ainda não tenha desenvolvido o Instagram desenvolveu a capacidade de fazer OCR instantâneo naquela imagem e detectar também aquela palavrinha proibida vamos dizer assim ela não conseguiu publicar uma informação acerca do PL 2630 em texto mas conseguiu publicar em imagem demonstrando que havia um filtro de texto no Twitter impedindo ela de fazer a publicação então eles tem o poder inclusive de controlar o alcance e o debate público está nas mãos desses caras e eles agora estão dizendo não não temos nada a ver com isso nós somos aqui apenas veículo uma plataforma isso está errado eles precisam ser responsabilizados nós já temos um arcabouço legal para lidar com a imprensa e com os abusos que se pode cometer pela imprensa e esse mesmo arcabouço legal precisa ser utilizado para lidar com os crimes de internet veiculados pela internet responsabilizando quem de direito é só natural que a lei se estenda nessa direção não existe nenhum crime contemplado no PL das fake news que já não esteja contemplado no código penal vários analistas estão dizendo isso e aí começa a puxar os jornalistas para dentro acredito que muito pouca gente mordeu pelo que eu estou acompanhando muito pouca gente mordeu essa isca ele começa a dizer que isso pode limitar a disponibilidade de informações de qualidade para os usuários brasileiros porque pode confundir o jornalista com o disseminador de fake news existe uma coisa no jornalismo chamada barrigada você pensa que uma coisa é verdade você divulga e de uma hora para outra você descobre que aquilo não era verdade e aí existe retratação para isso existem procedimentos dentro do jornalismo na ética jornalística e também na lei que garantem mais ou menos a segurança das informações que a gente tem através da grande mídia embora seja possível e certamente acontece de se burlarem essas situações para poder favorecer A ou B candidato A ou B produto entendeu claro que tem todo dia a gente vê isso né simplesmente na maneira como você elabora uma frase você pode sugerir uma determinada direção do pensamento de quem está lendo porque as pessoas são altamente sugestionáveis muito mais do que elas gostariam muito mais do que parece que elas são tá certo aí diz que coloca em risco o acesso e a disposição gratuita de conteúdo na internet o que é mais uma ameaça né do mesmo modelo da outra que eu citei lá em cima exigindo que as licenças de direitos autorais para as plataformas sejam concedidas por entidade gestão coletiva desses direitos o que está na lei se você usa conteúdo de outras pessoas tem que pagar direito autoral isso é só natural né e aí sim que os criadores e titulares não podem mais decidir por si mesmos como desejam licenciar ou distribuir os seus trabalhos eu não vi isso no PL não me parece que tenha essa implicação é e aí outra forma é obrigando que as direitos de a licença de direitos autorais sejam pagas eu não sabia nem que não eram e não são eles tem algoritmos se você coloca um trecho de um filme para fazer uma crítica esse cara corta o teu vídeo dá um strike fazer tudo impede teu vídeo circular como é que ele não tem esse mecanismo disso né e aí as plataformas não poderiam mais oferecer serviços gratuitos de hospedagem ou compartilhamento de conteúdo sem pagar os criadores que desejam usar seus produtos e aí ele diz que poderá deixar de ser viável financeiramente para as plataformas oferecer serviços gratuitos mais uma ameaça né esse modelo de negócios ele só é pago eles só dão grana porque eles ganham muito mais grana com o seu conteúdo né não é uma questão de ser viável comercialmente é uma questão de lucros brutais esmagadores em cima da produção de conteúdo das pessoas e aí eles podem simplesmente não porque nós não lucramos 3 bilhões em cima do teu conteúdo que vale 100 mil você corre o risco de perder seus 100 mil pra gente ficar com 3 bilhões e 100 é um troço assim que eles estão tentando dizer eles são gigantes bilionários entende eles não são pessoas que vão ficar numa situação difícil um negocinho que vai ter que demitir empregado se as coisas ficarem difíceis eles tem dinheiro pra queimar e efetivamente estão queimando nesse debate infrutífero com o governo com o governo brasileiro e com o congresso nacional e com o supremo tribunal nacional porque os 3 poderes foram atacados em 8 de janeiro e essa é a resposta vai ter resposta vão ter que se adequar se adequam a uma comissão da união europeia pra esses assuntos se adequam por quê? porque os europeus pisam em cima e dizem nosso mercado é gigantesco querem ganhar dinheiro da gente obedeçam as leis é isso que vai acontecer no Brasil nada diferente do que acontece na união europeia eles vão já evocar países autoritários e é isso que eles fazem pra poder fazerem o que querem porque a ideia que eles têm de liberdade é essa a liberdade pra eles terem lucro máximo sem qualquer responsabilização o mínimo colocar aqui um aviso de que um link para as informações da ONU sobre covid que eles fazem isso aí é o mínimo isso aí é só o mínimo aí coloca um órgão governamental que seria uma entidade reguladora autônoma isso já está sendo revisto no PL não porque seja inadequado mas porque está tendo muito debate em cima exatamente da margem pra esse tipo de argumento que o monitoramento e regulação seria feito mas a sociedade civil tem que participar dessa regulação tem que opinar se é exatamente o debate que eles estão querendo que aconteça dando essas colocando esse posto no blog do Google por que impedir então que que a a sociedade se organize que membros vamos dizer notáveis da sociedade possam se manifestar a respeito com poder inclusive de veto eu acho que faz todo sentido no mundo ser regulado socialmente não é falta de liberdade é a garantia de que a liberdade pode ser exercida sem que abusos sejam cometidos que colocam em risco a própria liberdade então eles que além disso de acordo com o texto esse órgão pode instituir um protocolo de segurança e aí obrigando as plataformas a ceder a entidade da supervisão o controle de suas regras termos de uso processos e características do seu produto sem nenhuma checagem ou controle efetivo veja só é isso que eles tem medo na verdade porque esses algoritmos são secretos são segredo industrial se esses algoritmos se tornam públicos como é necessário que aconteça no caso das inteligências artificiais por exemplo eles tem que abrir esse código ele tem que ser público nós temos que saber como essas inteligências artificiais funcionam por que que a gente tem que saber isso para destruir a propriedade privada não porque eles colocam em risco a vida de todo ser humano sobre o planeta então todo ser humano sobre o planeta tem o direito de acessar informações a esse respeito se você conhece um conhecimento se você tem um conhecimento que ele afeta a vida de todo mundo só é justo que todo mundo opine sobre ele tenha condições de opinar sobre ele obviamente que esse conhecimento é altamente técnico e pouquíssima gente tem vamos dizer assim um know-how necessário um background necessário para emitir uma opinião abalizada sobre ele eu me considero uma pessoa relativamente bem informada e vão ter detalhes que vão me escapar embora eu já tenha estudado um pouco sobre lógica de de programação teoria da computação e até mesmo inteligência artificial mas eu me considero inadequado para opinar mas existe muita gente qualificada capaz numa comissão que represente a sociedade de fazer as análises necessárias e emitir as opiniões que vão ajudar as outras pessoas a se posicionar então esse tipo de controle o tipo de controle que olha o que ele diz poderia comprometer seriamente o fluxo livre de informações que existe hoje que faz da internet o espaço no qual diferentes vozes podem se manifestar então eles botam sempre a liberdade em xeque e dizem que o controle dificulta o fluxo de informações não é isso que acontece o que acontece o que dificulta o fluxo de informações é o fato de você ir procurar fatos e encontrar três versões do mesmo fato sendo que as duas são erradas e aí você não sabe em quem confiar você diz ah todo mundo está errado todo mundo todo político é ladrão você generaliza por quê? porque não são confiáveis as informações isso no melhor dos casos no pior dos casos você adere firmemente a uma linha de interpretação dos fatos que é completamente surrealmente absurda e sem nenhuma conexão com o que realmente aconteceu que é o que tem acontecido no mais das vezes nas igrejas em agremiações políticas ou seja o mundo está ficando louco por causa desses caras e eles não querem participar dessa gestão de conteúdo então ele diz que que a que os protocolos de segurança tornam as empresas de tecnologia responsáveis por danos causados por conteúdo terceiro mas conteúdo terceiro chegaram na cabeça das pessoas por que meio né por que meio ele diz que o modelo cria um incentivo para que o youtube adote uma moderação excessiva né não é excessiva ela tem parâmetros essa moderação se você defende ataques com armas em escolas você tem que deixar de existir digitalmente aquele conteúdo tem que ser suprimido e essa conta tem que ser bloqueada e as autoridades tem que ser informadas porque esse indivíduo está propagando um crime e crianças morreram recentemente amachadadas e é bom que não se esqueça disso não foi só a série dos três poderes que estão sendo atacadas crianças estão sendo atacadas através de informações veiculadas por esses portais e eles não querem ter responsabilidade nenhuma do que se trata isso quando os órgãos governamentais vão fazer esse policiamento e descobrir essa informação o crime já aconteceu existe inteligência artificial para detectar padrões de palavras e pegar esse indivíduo e automaticamente enviar informações sobre ele para as polícias do mundo inteiro e é isso que tem que acontecer esse PL é uma iniciativa aqui dos poderes brasileiros nós precisamos nos articular com o debate mundial para não sobrar espaço para aquele argumentozinho lá de cima de que está em desacordo com o que o resto do mundo está fazendo o resto do mundo está tão atônito quanto nós com o que aconteceu dia 8 de janeiro os americanos estão achando que a gente lidou melhor do que eles lá morreram cinco pessoas aqui não morreu ninguém está todo mundo preso boa parte os milicos ainda não porque enfim foram acobertados pelo exército brasileiro é o que a gente vê deduzindo das informações que chegaram até nós pela imprensa então aí diz que traz sérias liberdades ameaças de expressão é um modo contínuo se você notar os tópicos olha aqui três dois tudo aqui se trata de liberdade protege quem produz desinformação mentira não é isso coloque em risco o acesso a disposição gratuita não é verdade isso vai acontecer acontecer por retaliação de vocês nenhum executivo do Google vai morrer de fome se essas regras mudarem vocês tiverem que investir em monitoração e tiverem que bancar quem deve ser bancado dá amplos poderes a um órgão governamental um órgão governamental tem amplos poderes amigo você pensou que ganhar dinheiro era o suficiente para você mandar no mundo não pode ser assim esse capitalismo desenfreado é só a destruição do planeta se vocês acharem que porque tem dinheiro vão poder explorar os recursos naturais fazer o debate da internet criar convulsão social e não ter nenhuma responsabilização sobre eles estão enganados não vai acontecer trai sérias ameaças à liberdade de expressão liberdade de expressão é uma é uma expressão vamos dizer assim vilipendiada pela extrema direita liberdade de expressão não é isso que as pessoas estão dizendo que é esse é um conceito profundamente equivocado de alguns pensadores americanos aí está dizendo que sem os parâmetros de proteção do marco civil e com as novas ameaças de multas as empresas seriam estimuladas a remover discursos legítimos não as empresas seriam obrigadas a remover discursos criminosos discursos legítimos teriam seu espaço a não ser que vocês removessem esses discursos legítimos com base nos próprios interesses que é o que vocês tem feito ao longo dos anos aí diz que as empresas vão restringir a quantidade de informações disponíveis e reduzindo a representatividade de vozes que existe nas plataformas verdade isso eu concordo e precisa acontecer porque uma pessoa negacionista não pode ter representatividade nas plataformas uma pessoa que divulga conceitos anticientíficos e que leva à morte das pessoas não pode não pode divulgar nas plataformas uma pessoa que defende tortura não pode ser divulgada em plataforma nenhuma nem na tv nós fomos jogados em quatro anos de inferno político porque um deputado não saiu preso no dia de que ele defendeu publicamente um terrorista dedicando seu voto no impeachment da Dilma a este terrorista em voz alta um torturador cruel que foi Carlos Brilhante Ustra né se o Bolsonaro tivesse saído preso daquela sessão nós teremos tido um enfrentamento à pandemia muito mais efetivo estaremos em uma muito melhor posição econômica hoje do que estamos aí diz que prejudica empresas e anunciantes brasileiros esse é o fechamento isso aí é só uma ameaça né diz que as empresas tem que compartilhar informações demais sobre a estratégia de marketing ou seja eles querem espaço para continuar tapeando as pessoas e querem espaço para não ter não serem responsabilizados por isso pra mim isso aqui é só um apanhado de mentiras e nada mais é eu não vou discutir tudo porque eu estou sem tempo já está com quase 30 minutos essa conversa o que eles querem mesmo é não ter nenhuma responsabilidade continuar ganhando dinheiro exatamente como ganhavam dessa maneira infame e isso não pode acontecer então longe longe de você querer suavizar esse projeto de lei já está sendo na verdade suavizado porque é um debate público mesmo e ele está acontecendo está no meio e eu estou participando dele como cidadão e você pode participar também é importante se informar eu vi o link fiquei tão estressado quanto a maioria das pessoas de esquerda em relação a esse link porque está na página inicial do Google é o único link que está embaixo como vocês viram aqui que bonitinho aqui né você entra no Google e está aqui olha que bonitinho né um link bonitinho isso aqui é quase assim um abuso de poder econômico qualquer pessoa que acesse o Google vê isso aqui e isso aqui é um link intermediário que só faz dizer vamos dizer assim os truísmos que eles acreditam e vai num segundo link quase ninguém vai clicar mostrar a fundamentação que eles disseram e não fundamentam nada só continuam na mesma ladainha de liberdade de expressão tentando arregimentar diversos setores da sociedade para concordar com eles mas graças a irracionalidade da extrema direita no Brasil e no mundo eles não vão conseguir um